Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Fala pra mim, você realiza todos os anos a Parada Anual de Energia no seu prédio? É exatamente esse o tema do ensinamento técnico de hoje. Mas antes, aproveita, se você não está inscrito no meu canal, já se inscreve, clica no sininho para ser avisado toda vez que está vídeo novo, e vamos lá falar sobre esse assunto de extrema importância para todo e qualquer empreendimento. A Parada Anual de Energia é um momento único no prédio na qual, o próprio nome já diz, você corta o fornecimento geral de energia elétrica da edificação para poder fazer alguns serviços os quais você não consegue executar no ano letivo, como, por exemplo, a preventiva da cabine primária. Você não consegue desligar todos os meses a cabine para poder fazer a manutenção nela. Então, na Parada Anual de Energia é desligado o fornecimento por parte da concessionária e então a equipe de manutenção consegue atuar naquele ativo e fazer a manutenção preventiva. Tem também o transformador, você tem alguns QGBTs, existem diversos equipamentos que você só consegue fazer preventiva se estiverem desenergizados e é na Parada que você vai executar isso. Se por acaso você nunca fez uma Parada Anual de Energia, dá na hora, aproveita, para, senta, se programa e executa. Por quê? Se você não faz manutenção em algum ativo, com toda certeza a vida útil dele vai sofrer um decréscimo e vai chegar o momento que ele vai colapsar, ele vai quebrar. Eu vou citar um exemplo clássico que aconteceu, eu já contei essa história em alguns outros vídeos, mas não custa nada relembrar ela aqui. Um shopping que eu fui fazer a implantação, a equipe de manutenção todos os meses dizia gestor, a gente precisa fazer a Parada Anual. Gestor, todos os meses a equipe falava para o gestor do prédio, que é um shopping, diz o seguinte, cara, isso aqui tem que ser feito, você tem 4 QGBTs, você tem uma cabine em primária. E ele, por medo, por receio, e eu entendo o lado dele, ele não queria parar o shopping por 8 horas para poder fazer a Parada Anual de Energia. Passaram-se alguns anos, o que aconteceu? A cabine dele explodiu. Uma fase, um barramento, soltou, encostou no outro, Paul explodiu, acabou. Se por acaso ele tivesse feito a Parada Anual de Energia, com toda certeza, aquele barramento teria sido reapertado no momento correto. Ele não fez, moral da história, ficou uma semana para poder corrigir aquele problema. Porque quando um barramento explode, quando você tem algum problema desse no seu prédio, não é só aquilo ali que acontece, você danifica diversos outros componentes. Então, o que ele teve que fazer? Ele contratou um gerador para poder fazer uma ligação provisória, montou um quadro provisório. Foi uma coisa gigantesca que ele precisou fazer. Sendo que, se ele tivesse executado a manutenção anual da cabine dele, tivesse feito a Parada, com toda certeza, aquele problema não teria vivenciado o empreendimento. Então, você, gestor, síndico, administrador de condomínio, se por acaso nunca fez uma parada, eu volto a bater na mesma tecla. Nesse exato momento, vai lá, se programa, chama uma empresa especializada e faça esse serviço no seu prédio, independente se a entrada é em média ou em baixa tensão. Com toda certeza, você tem equipamento aí dentro, no qual você não consegue fazer todos os meses a manutenção dele. Transformador, você tem que fazer a análise do óleo, caso você tenha transformador a óleo. E assim, sucessivamente. Tem diversos equipamentos aí dentro. Beleza? Parada anual de energia é coisa séria. Se você não faz, tem que fazer. Esse é o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso não está inscrito no meu canal, já se inscreve. Clica no sininho para ser avisado toda vez que é vídeo novo. Curte, comenta, compartilhe e manda essa mensagem. Para o maior número de pessoas possível. Forte abraço. Até a próxima e... Fui!